Salve salve galera do YouTube! Alô pessoas mais lindas deste canal! O vídeo de hoje pessoas é sobre o lançamento do CrazyCard Black. O Itaú lançou nesta última terça-feira a versão do CrazyCard MasterCard Black, cartão de crédito 100% digital e que pode pontuar até 5 pontos por dólar gasto. Diferente dos demais cartões Black oferecidos pelo Itaú e os outros bancos, este não exige uma remuneração mínima para que seja solicitado, o que o torna mais acessível. Muito interessante pessoas, porque não requer o valor mínimo para você estar adquirindo este cartão, além de também não pedir comprovante de renda. É um cartão muito fácil de fazer, em até 5 minutos você já solicita ele. Normalmente, esta categoria de cartão é mais exclusiva e voltada para clientes de alta renda. Por exemplo, ambos os cartões da categoria Black oferecidos pelo Bradesco e Santander exigem que o cliente tenha uma renda mensal superior a R$ 20 mil para solicitar o cartão. Neste caso, o CrazyCard Black não precisa nem comprovar a renda, na verdade, ele não exige um valor mínimo para você solicitar o cartão. Entretanto, ainda que não exige uma renda mínima, uma prática do CrazyCard Black é comum com os demais cartões dessa categoria do mercado. As anuidades elevadas, no caso do cartão CrazyCard, ela é de R$ 780,00. Em linha com os outros, R$ 870,00 e R$ 930,00 cobrado pelo Santander e o Bradesco. É possível ficar isento da anuidade, mas somente se a média de gastos no cartão ultrapassar os R$ 6.000,00 mensais. Então, se você conseguir um limite bom nesse cartão e você ultrapassar os R$ 6.000,00 mensais, você vai conseguir ficar livre da anuidade. Ele pode ser vantajoso para quem busca acumular pontos com o cartão de crédito. A cada dólar gasto, com serviços de streaming, de música e vídeo ou lojas de aplicativos, o cliente ganha 5 pontos. Em compras internacionais, 3 pontos. Em compras nacionais, 2 pontos por dólar. Este é o sistema de pontuação única para o público do cartão, que possibilita a conversão de pontos para milhas de diversas empresas de fidelidade, mantendo a equivalência de 1 para 1, sem nenhuma perda para o cliente. Os clientes ainda têm direito a outros benefícios, tipo acesso à sala VIP, Mastercard Black, no aeroporto de Guarulhos, acesso a mais de mil salas VIP em aeroportos de diversos países, por R$ 27,00, seguro de viagem e cashback para compras em determinadas lojas dos Estados Unidos, além de descontos em produtos e serviços de parceiro. Tal como o credit card zero, o cartão terá atendimento todo feito através de aplicativo via chat, com pagamento e parcialamento da fatura também online. O cartão pode ser solicitado através do site Credit Card. Então, gente, os 3 primeiros meses de anuidade são de graça, tá? E ainda dá para zerar a anuidade do seu cartão Black todo ano. Se você tiver um gasto médio de R$ 6.000 por mês, a sua anuidade vem zerada sempre. Ou seja, você compra o que quiser, pontua bastante e ainda não paga anuidade, certo? Viu que legal? Então, basta você gastar pelo menos R$ 6.000 por mês, né? Que você fica livre aí da anuidade, que custa R$ 780 por ano, né? Ou seja, são 12 parcelinhas de R$ 65 por mês. Lembrando aí que os 3 primeiros meses são grátis, ok? Então, se você quiser fazer o seu cartãozinho, né? Basta entrar no site do creditcard.com.br e ir lá dentro do site solicitar o seu cartão Black, tá? Tranquilamente, é muito rápido, muito fácil. Não demora mais que 5 minutinhos para você estar solicitando o seu cartão. Beleza? Então, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Agradeço por vocês terem assistido esse vídeo até o final. Peço que, por gentileza, curtam, compartilhem com seus amigos aí, né? E, se possível, se inscrevam aí para ajudar o nosso canal a crescer, ok? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.